Nessa aula você vai aprender progressão aritmética, a nossa famosa PA. Mas o que é uma PA, uma progressão aritmética? Ó, já marca aí, toda vez que eu falar PA você vai se lembrar de progressão aritmética. Então vamos ver a definição que eu trouxe para vocês hoje. É uma sequência de números na qual cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado a uma constante, denominada razão. Não entendi nada, Giz, o que é essa definição aí? Não dá para entender? Gente, calma, então vamos lá para um jeitinho Giz de explicar para vocês. Vamos fazer com muita calma então a explicação dessa definição do que é uma progressão aritmética. Então veja essa sequência numérica que eu trouxe para vocês. Você consegue observar algum padrão nessa sequência numérica? Dá uma olhadinha. Está fácil, né? Está bem easy. Se você observar, do 2 para o 5 foram acrescentadas quantas unidades? Somou 3, né? Então aqui mais 3. Do 5 para o 8 somou 3. Do 8 para o 11 somou 3. Então se eu quisesse descobrir o próximo termo também deveria somar 3. Que seria quem o próximo? Seria o 14. E aí por diante. Então veja que aqui eu tenho uma progressão aritmética. Será que agora faz um pouquinho mais de sentido o que está nessa definição? Cada termo a partir do segundo. Mas por que a partir do segundo? É porque o primeiro eu já tenho feito aqui. Então a partir desse daqui eu já consigo observar o padrão. Que foi adicionado 3. Então se eu pegar esse segundo aqui, é igual a esse anterior somado a uma constante. E essa constante é denominada razão. Mas razão não é quando você tem razão não, gente. A razão que eu me refiro aqui é quando eu tenho então esse padrão aqui, esse número que eu fui acrescentando nesse caso dessa progressão aritmética que eu tenho. E outras observações que nós vamos fazer aqui. Nessa sequência, então, nós temos o primeiro termo. Você não assistiu a aula da Gi sobre sequência numérica? Então pega a indicação e volta lá. Porque eu expliquei primeiro termo, segundo termo, como que é a representação, tá? Então esse número 2, esse número 2, ele seria o nosso primeiro termo. E para eu representar o primeiro termo em uma sequência, eu chamo ele de A1. Então o A1 é o 2, que é o primeiro termo. Por isso a importância de ver a aula anterior, gente. Depois, o que eu tenho aqui nessa PA? Eu tenho que a razão, eu vou chamar a razão aqui de R, tá? Abreviar para R. A razão é 3, certo? E aqui nesse caso eu não tenho a quantidade de termos, porque essa PA é o que mesmo? Quando tem esses 3 pontinhos, eu tenho uma PA infinita. Então nesse caso, só olhando, eu não sei quantos termos tem essa PA e nem quem é o último termo. Então aqui eu consigo tirar essas duas informações olhando para ela, porque aqui não é exercício para resolver, só para dar uma olhadinha. Então veja que nesse caso, nós temos uma PA infinita, porque uma coisa que dá para ver que é infinita, já de cara, é esses 3 pontinhos aqui. Ok, gente? Mas vai acontecer algum caso que a PA vai ser finita? Vai, gente! Então vamos lá? Então agora dá uma olhada nesses outros 3 exemplos que eu trouxe aqui. Então são 3 sequências numéricas. Estou falando assim porque você precisa ficar atento. Às vezes tem pegadinha na hora que você vai fazer uma atividade, uma prova. Às vezes tem uma sequência numérica e essa sequência numérica não é uma progressão aritmética. Mas como que eu vou saber isso? Ué, você vai ter que identificar qual é aquela constante, a razão. Então, a partir do segundo termo, você vai ter que analisar se esse segundo termo aqui, ele foi obtido a partir da soma do primeiro lá com a razão. Então fica de olho na razão. Se sempre aquele padrão for o mesmo, nós temos uma PA, se não é só uma sequência numérica. Essa diferença tem que marcar aí então, combinado? Ó, então nesse caso aqui, nós temos uma PA, será? Ou uma sequência apenas? Vamos analisar? Tem uns que é bem fácil, né, gente? Eu bato o olho aqui, ó. Do 1 para o 3, do 1 para o 3 foi somado 2, não foi? Daqui, do 3 para o 5, do 3 para o 5 foi somado 2. Do 5 para o 7 foi somado 2. Do 7 para o 9 foi somado 2. E uma outra maneira de você descobrir a razão, se você olha ali, por exemplo, e não consegue... Ah, ali tá fácil, mas não consegue identificar quem é essa constante que está sendo adicionada, você pode fazer a diferença. Pega o termo da frente e subtrai, ó. 3 menos 1, 2. 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. 9 menos 7, 2. Faz a operação inversa daí, que dá certinho. Que é o que eu vou usar aqui, ó. Tá vendo que aqui tem negativo nessa sequência? Então, já vamos ficar de olho lá. Aí, então, o que eu posso marcar daqui? Então, eu tenho uma progressão aritmética, sim. E o primeiro termo, o nosso A1, nessa progressão aritmética, é 1. A razão, a razão é 2. E o que mais que eu posso retirar agora de informação? Quantos termos nós temos nessa PA? Temos 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então, o número de termos, ele vai ser representado pela letra N, tá? Número de termos, ó. Então, N é igual a 5. E como você deve ter visto na minha aula de sequências numéricas, eu falei de um termo chamado AN, que seria o último termo da minha sequência. Como aqui eu tenho uma PA finita, então eu tenho o último termo dela. Então, o meu AN, na verdade, ali não é o AN, porque eu já sei quem é esse AN, que é o último termo. Então, só para você lembrar, AN vai ser o 9. E lembrando que esse N aqui é esse 5, tá? Só vou deixar identificado o AN para você ir memorizando, porque no momento que nós formos utilizar a fórmula, então sempre vai estar falando desse AN aqui. Então, já aproveita e marca, tá bom? E aí, essa PA é finita ou infinita? É finita, né, gente? Nem tem os três pontinhos ali e terminou no 9. Então, aqui nós temos uma PA finita. Finita, ok. Vamos analisar esse outro caso aqui. O que está acontecendo aqui? É uma sequência numérica e é uma PA? Vamos analisar. Do 6 para o 6, adicionou 0. Do 6 para o 6, adicionou 0. E do 6 para o 6, adicionou 0. E como eu disse, se quiser saber a razão, pega o da frente e subtraia. 6 menos 6, 0. A razão é 0, certo? É uma PA? É uma PA, gente. Eu obedeci um padrão aqui. Aqui eu tenho uma PA finita ou infinita. Você já consegue identificar? Eu tenho uma PA finita. Porque ela tem fim. Ela parou aqui, né, no 6. Então, vamos identificar igual nós fizemos aqui. O A1. Quem vai ser o A1? 6. Quem vai ser a razão nessa PA que eu trouxe? A razão é 0. Quem vai ser o N? O que é o N mesmo? O N é o número de termos. Quantos termos temos? 1, 2, 3, 4. O número de termos é 4. E o AN, que seria o A4, né, que é o meu último termo aqui, ele vai ser 6. Tá bom? Se você quiser trocar aqui, ó, já por, ao invés de escrever AN por A4, que seria o A4, porque, ó, A1, A2, A3, A4. Já troca. Mas memoriza bem esse AN aqui, ó, que nos exercícios vai estar falando alguns AN, tá bom? E essa PA, então, nós já dissemos, ela é uma PA finita, assim como a de cima. Vamos escrever aqui. Finita. E nesse outro caso, quem consegue identificar se isso aqui é só uma sequência numérica ou é classificada como uma progressão aritmética? Consegue identificar a razão? Desse termo aqui pra esse, foi adicionado quanto? Você já consegue identificar quando é negativo? Hum, tá com dificuldade, né? Pegou o negativo, o pessoal já fica com dificuldade. Então, faz aquilo que eu falei. Pega o da frente e subtrai. Calcula a diferença entre os termos. Faz assim, ó. Então, pega o menos 11 e subtrai. Pega esse menos 11 e subtrai desse de trás. Então, subtrai do de trás, que é menos 7, ó. E aqui que o pessoal fica confuso. Subtrai do menos 7. Então, é menos e menos. Aí, vai fazer a regra de sinal aqui. Então, aqui, menos com menos é mais. Vai ser menos 11. Deixa eu escrever de novo. Menos 11 mais 7. Se eu devo 11 e eu tenho 7, eu devo 4. Então, quer dizer aqui que a razão é menos 4, ó. Então, menos 4, então quer dizer que eu adicionei menos 4 e aqui eu adicionei menos 4. A razão é menos 4, tá bom? Vamos testar? Menos 3 com menos 4, menos 7. Menos 7 com menos 4, menos 11. Aí, ó. Então, você poderia ter identificado sem fazer essa conta aqui. Mas, caso tenha dúvida, faz essa diferença. Pega o termo da frente e subtrai do termo de trás, certo? E aí, eu tenho, então, que o A1 nessa minha progressão aritmética, porque nós vimos que é uma progressão aritmética, ele é menos 3. A razão, nós vimos que é menos 4. O que mais que nós temos aqui? Nós temos a quantidade de termos? Não temos, né? Porque é uma PA infinita. Então, eu não sei. Eu só vou calcular a quantidade de termos ou quem é o último termo quando eu tiver um enunciado, um exercício. Então, por enquanto, vamos com calma. E eu tenho aqui que é uma PA infinita. Ok. Infinita. Escrevi errado. Infinita. Aí, gente, outra coisa que eu quero que vocês observem, além disso tudo que eu já falei, é que uma PA, ela pode ser classificada em crescente, decrescente e constante. Como que eu vou identificar uma PA? Como que eu vou classificar uma PA, então? Você vai olhar para a razão. Então, se a sua razão for positiva, como é esse caso aqui, nós teremos uma PA crescente. Então, vamos escrever aqui, ó. PA, PA, ela é crescente. E por que que você vai justificar que essa PA é crescente? Porque a razão é positiva. Aí, eu vou escrever R é positivo. Como que eu identifico isso? Como que eu escrevo matematicamente que o número é positivo? É porque ele é maior que zero. Então, R é maior que zero. Lembra bem disso. A razão... Ó, vou pôr um maizinho para você não esquecer aqui, ó. A razão é positiva. R é maior que zero. Você terá uma PA crescente. Nesse caso aqui, nós temos uma razão que é igual a zero. Logo, você terá uma PA constante. Então, vamos escrever nesse caso. A PA, ela vai ser chamada, vai ser classificada de constante. Então, constante é quando a sua razão é igual a zero. Ok? E depois, no nosso último caso, nós teremos o que nesse último caso? Nós teremos uma PA. Qual é a que falta, né? Porque os alunos vão por eliminação. Falta decrescente, né? E é mesmo. Você está vendo aqui que a razão dessa nossa PA, ela é negativa? Logo, eu tenho uma PA decrescente. E a justificativa que é uma PA decrescente é porque a razão é menor que zero. Menor que zero porque ela é... Faz um rascunho aí, ó. É negativa. E você também consegue somente classificar a PA olhando para as sequências, ó. Não precisa fazer, olhar a razão. Se você conseguir identificar, ó. Aqui está crescendo os valores, ó. Aqui ficou constante, não mudou. E aqui está acontecendo o quê? Está decrescendo os valores. Gente, presta muita atenção quando nós temos os negativos. Está decrescendo, sim. Porque o menos 3 aqui, ele é maior que o menos 11. Porque o menos 3, ele fica mais perto do zero na reta numérica. Não assisti a aula da Giz também de reta numérica com números negativos? Já aproveita, gente, tirar dúvida para não errar esse conteúdo aqui. Ok? Entendeu bem? Então, já printa a tela da classificação da nossa PA. E não deixe de assistir as próximas aulas que eu vou ensinar como faz os exercícios, a resolução de exercícios, a partir da fórmula do termo geral. Gente, então não perca a próxima aula. E também aproveita já para se inscrever no canal da Giz. Deixar aquele super like se você gostou da aula e compartilhar toda essa aula com os seus colegas. E até a próxima! E até a próxima!